Música A bota do rei, a bota vai fazer dançar, pò! Nossa, porra! Um fô de ponto! A cara de ralto do joupe. A figura do parfa da Rua. O que é o rei? oeste 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 arroba é no criança é no oeste 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 Tato de chão, porra Tomando chupa na milhinha aí É a Colômbia, é a Colômbia É a Sul, parceiro Fim de Buda Sul Fim de Buda Sul, aê Fim de Buda Sul, aê Fim de Buda Sul Isso aconteceu, velho Obrigado, velho Ó Nopeo Agora que bebe Vai revivir É a região Sul, porra É a região Sul, porra No nosso BC Jander Passar de proposta